Quando vai ser o casamento? Quando vai ser o casamento? Esse eu vou gravar também. Pera aí, vamos repetir essa pergunta. Pera que eu quero perguntar aqui. Agora a pergunta, vou perguntar de novo. Já tinha perguntado, mas eu gostei da reação dela. A pergunta que não quer estar lá. Quando vai ser o casamento? Quando vai ser o casamento? Esse ano ele já está falando. Eu quero saber o mês agora. Mês. O senhor já autorizou? Hoje que eu estou ouvindo isso? É hoje? Então se prepara. O senhor se prepara. Porque vai acontecer alguma coisa aqui. Nesse ano. Você apoia? Eu apoio. Mas eu acho que já está no fim do ano. Tinha que acelerar, né? Já está no fim do ano. Já está na metade. Já tem que começar a marcar alguma coisa. Cobra dele. Eu estou vendo que ela já está ansiosa. Sem cobrança. Falta só a sua decisão. Já tem... Põe a nossa mão aí. Vamos ver uma coisa. Já tem compromisso. Sim. Compromisso também. Já está aqui. Então... Obrigado.